Como chegar na Pedra do Sal? Pegue o trem VLT, sentido Praia Formosa, e desça na Parada dos Museus. Caminhe até a Pedra do Sal. A Pedra do Sal é o berço do samba, misturando ritmos como o batuque baiano e o samba de roda baiano. Essa região, além de sua importância histórica, é conhecida pelo tradicional salão de segunda-feira. Pixinguinha, Tia Ciata, Heitor dos Prazeres e João da Baiana são alguns dos expoentes dos samba retratados no mural. A Pedra do Sal, no Morro da Conceição, faz parte da região conhecida historicamente por Pequena África, que se estendia do entorno da Praça Mauá até a Cidade Nova. Nas festas nas casas de escravos e forrós tocava-se o choro com flauta, cavaquinho e violão. A Pedra do Sal fica no coração do bairro da Saúde, aos pés do Morro da Conceição. Essa área é um dos pontos turísticos mais frequentados pelos moradores do Rio de Janeiro, porque, além de ser um monumento histórico, é também um ícone religioso para a cultura africana. A Pedra do Sal, tombada em 20 de novembro de 1984 pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, é um monumento histórico e religioso. Localizada no bairro da Saúde, perto do Largo da Prainha, ela é onde se encontra a comunidade remanescentes de quilombos da Pedra do Sal. Partindo de sua base, no Largo do João da Baiana e subindo por degraus escavados na pedra, pode-se subir para o Morro da Conceição, um local de especial em pós e forros. Na Pedra do Sal, que fica a 100 metros do Largo da Prainha, reuniam-se grandes sambistas do passado, como Dolga, João da Baiana e Xinguinha e Heitor dos Prazeres. Essa pedra é um local de encontro cultural e religioso, mantendo viva a tradição da cultura afro-carioca, uma verdadeira joia no coração da cidade. Música 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 Música